ORAÇÃO DA MINHA NOITE De tudo em nossas vidas Ele é o princípio, meio e fim de tudo Crendo nele, confiando nele Buscando ele Naturalmente As coisas que estavam dando errado passam a dar certo O motivo que você tinha para chorar Já não terá mais Você só terá motivos para sorrir O amargo Você vai ter um sabor de mel Então como o Senhor Jesus Cristo Sempre é vencer ou vencer Não tem como dar errado Não existe outra possibilidade Não existe outra saída A saída é essa Ser de Jesus Claro, perfeitos Perfeita a vida não vai ficar Dificuldades Problemas Sempre irão surgir Mas com Cristo Jesus Nós temos a garantia Que não importa o que aconteça No final Sempre seremos vencedores No final Tudo será favorável A nós Está escrito Evangelho de São Mateus Capítulo 11 Versículo 28 A partir do 28 Palavras do próprio Senhor Jesus Quando diz Vinde a mim Venham a mim Você que está cansado Oprimido e sobrecarregado Venha para Jesus Busque Jesus Renda-se Ao Senhor Jesus E tenha certeza Que você em questão de tempo Só terá motivos Para sorrir Não mais para chorar Amém? A minha água já está aqui Como de costume Nosso ritual padrão diário De consagrarmos De abençoarmos A água Você vai tomar daqui a pouco A sua Que você está separando aí E com certeza Você vai estar fazendo uso Do poder de Deus Que vai se aperfeiçoar Através desta água Certo Pobre Deus Quero fazer uma leitura Com vocês Sobre o que está escrito Aqui no Evangelho De São Mateus Capítulo 4 Uma leitura breve O início Do ministério Do Senhor Jesus Cristo E que se agrega Aos dias de hoje Na vida de muitos De repente Você que está me assistindo Agora Pela primeira vez Você que Está nos visitando Está nos assistindo Segunda, terceira, quarta, quinta vez Sei lá Então você ainda Não está Ciente Do que Jesus Cristo De fato Pode fazer na sua vida E você ainda está Um pouco Perdido Desorientado Será se eu vou conseguir Resolver este problema Será se eu vou conseguir A minha cura A minha libertação Será se eu vou conseguir Me dar de vida Você ainda está Fazendo algumas Algumas perguntas Você está fazendo Alguns questionamentos E até para você Que Nos assiste Nos acompanha Quem sabe Desde o início De nossa De nossa programação Quando iniciamos Há algum tempo Atrás Mas que Ainda tem Algumas dificuldades Ainda enfrenta Algumas dificuldades E querendo ou não Vem o pensamento Vem os sentimentos Será se vai dar certo Será se eu vou conseguir Será se Será se isso vai mudar Na minha vida Será se isso vai ter Fio um dia Será se esse sofrimento Vai chegar a um fim São perguntas Que diariamente Nós fazemos E aí a palavra de hoje Vai nos mostrar A diferença A palavra de hoje Vai nos mostrar Que Jesus Cristo É a luz Que veio Para fazer a diferença Jesus veio Com esta luz Para quê? Para iluminar Aquilo que estava em trevas Nada melhor Do que Um quarto escuro Alguém ir lá E acender Alguma lamparina Alguma lanterna Ou até mesmo A própria iluminação Do quarto Nada melhor Do que isso O que estava escuro Naturalmente Torna-se claro Jesus Cristo É isso na vida De alguém Alguém que estava Sentado Alguém que estava Vivendo sobre A região das trevas Quando esta pessoa Olha para Jesus Quando esta pessoa Reconhece Jesus Aquela escuridão Dá lugar A luz É assim que funciona Todos que Reconhecem Todos que Vêm para o Senhor Jesus Naturalmente Falam por uma Mesma boca A minha vida Estava assim E quando Reconheci o Senhor Jesus Tudo mudou Isso acontece muito Na vida de pessoas Que recebem o batismo Esses dias Estava conversando Com uma Uma moça Que Até fiz A cerimônia Do batismo Dela Realizei o batismo Dela E Atendendo ela Antes do batismo E aqueles aperreios Aquelas agonias Aquele sofrimento Aquele tormento Sem conseguir dormir Em paz Sem conseguir Faltando alguma coisa De fato E conversando com ela Ela ia dizer Mas pastor Mas a minha vida Ainda está dessa forma Ainda está assim Pastor Ainda não vejo Preparada Para receber o batismo Queria poder Que minha vida Estivesse assim E aí eu expliquei Para ela Eu disse Olha minha filha Não tem como Sua vida melhorar Sem isso Não tem como Você ter a paz Que você quer E não dá Para esperar Melhorar Não dá para esperar Você dormir em paz Não dá para esperar Você ter paz Para você se entregar A Jesus É justamente Essa necessidade De você se entregar A Jesus Cristo Confessando ele Através do batismo Ser dele Se entregue a ele Você já viveu Uma vida Para você Vivendo por você Você era de você mesmo Então por isso Que tudo isso de ruim Tem acontecido Está acontecendo com você Agora entregue-se Ao Senhor Jesus Cristo Confesse ele Através do batismo E você vai ver Não é daqui uma semana Daqui um mês Daqui alguns meses Não É algo imediato É você Naturalmente Sendo Batizada Quando você estiver No fundo Do tanque batismal Que você for Retirada Naturalmente Você já vai se sentir Diferente Naturalmente E aí ela pergunta Como é pastor? E eu expliquei Que isso São coisas únicas São momentos Únicos na vida De alguém E que não se explica Com palavras É uma sensação É algo bom É algo que Cada um Quando passou Por este Por este momento Ficou marcado Em suas vidas Eu Batizado Há alguns anos Ainda hoje Recordo-me bem Daquele grande dia Ainda hoje Recordo-me bem É como se um filme Passasse aqui Na minha cabeça A todo momento Que eu paro Para pensar No dia de meu batismo Tudo, tudo Como foi o dia Da hora que acordei Até chegar A hora do batismo Recordo-me bem Era uma época Em que Batizávamos Coletivo Acontecia de Três em três meses Reuníamos Todas as nossas Igrejas Aqui no Templo Sede E era um culto Que acontecia Aos domingos à tarde E após o culto Começava-se A cerimônia Do batismo E vinham Eram muitas Muitas pessoas Mesmas Que vinham Todas as nossas igrejas Se congregavam Os pastores Obreiros Cada um Cada um Trazia o seu povo Para receber o batismo E recordo-me bem Desse grande dia Né Nossa banda Banda da sede Tocando os louvores Cadaínos Incríveis Tocando E aquele momento Aquele momento único Aquela sensação boa Aquele clima Aquela atmosfera extraordinária E aí recordo-me bem Vou me organizar Vou me preparar Vestir A bata Do batismo E aí vou Sobo ali Por trás Da sede Passando pelo gabinete Do pastor E vou E todo mundo E vem daquela cena Três pastores Realizando o batismo E um monte de pastores Todos os pastores Ao redor Do tanque batismal Pessoas filmando Uma grande quantidade De pessoas ali Ali perto do altar Observando Assistindo aquela cerimônia Algo único E preparado E o pastor me chama E desço No tanque batismal E ele pergunta Meu nome E perguntar o meu nome Ele pergunta também Você crê no Senhor Jesus Como seu Senhor E seu Salvador E aí faço essa confissão Creio E aí Ele faz O batismo Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E me joga No fundo da piscina E tira novamente E interessante Que fizeram um vídeo Meu, claro E quando Saio Do fundo da piscina Que ele diz Está batizado Pode ir Eu fiz até um gesto De vibrando De vibrando mesmo No vídeo mostra Vibrando mesmo Dizendo É como se estivesse dizendo Consegui Graças ao Senhor Jesus Cristo Deu tudo certo Agora é uma nova vida Ou seja Foi algo único Estava vivendo algo terrível Um tormento Em minha vida E aí quando Saio do fundo Da piscina Já é diferente Já é Já é algo Extraordinário Que sinto Naquele momento E faço até um gesto De Vibrando Dizendo Eba Consegui Deu certo E aí pronto E hoje O Senhor Jesus Me tornou Um pastor Então isso Eu falando Para aquela Para essa jovem Para você de casa também Que de repente Ainda não é matizado E fica nessa dúvida Nessa incerteza Nessa insegurança O que é que acontece Realizei o batismo dela Isso em um dia No outro dia Conversei com ela Ela disse Pastor Já mudou muita coisa Em minha vida Já dormi Pastor Estou com a sensação Tô bom Uma paz tão grande Que tá aqui Dentro de mim Que eu não consigo Descrever para o Senhor Eu disse É justamente O que eu lhe disse E aí Estava vivendo Estava em trevas Ouviu falar de Jesus Se entregou Confessou ele No seu batismo A vida já foi Totalmente transformada O Senhor Jesus Cristo Causa isso Na vida das pessoas Então você Que está em casa Me assistindo Está sofrendo Coloque hoje Um ponto final No seu sofrimento Ah pastor Já sou batizado Minha vida está amarrada Se entregue a Jesus Confesse ele Diga Senhor Minha vida está em tuas mãos Venha A um dos nossos templos Procure um dos nossos pastores Vamos conversar Vamos fazer uma campanha De fé Vamos orar O Senhor Jesus Cristo Ele nos dá o alívio Ele nos dá a paz Ele nos dá a segurança Ele dá o descanso A nossa alma Como está escrito Em Mateus 11 A partir de 28 29 e 30 E acharei descanso Para a vossa alma Sua alma está agitada Está aflita Angustiada Por conta de problemas Jesus pode E vai resolver Estes problemas Amém povo de Deus Olha o que está escrito Mateus 4 Versículos 15 e 16 A terra de Zebulon E a terra de Naftali Junto ao caminho do mar Além do Jordão A Galiléia das nações O povo que estava sentado em trevas Viu uma grande luz E os que estavam assentados Na região e sombra da morte A luz raiou Veja bem O povo que estava sentado em trevas Viu uma grande luz E aos que estavam assentados Na região e sombra da morte A luz raiou Esse episódio aconteceu Logo após o batismo Do Senhor Jesus Batismo dele A tentação no deserto E então o Senhor Jesus Cristo Começa O seu ministério E aí o texto diz Que o povo que estava sentado Ou seja Aqui fala da terra de Zebulon A terra de Naftali A Galiléia das nações Falando da época lá Mas trazendo para a nossa realidade Jesus é o mesmo Você que está assentado em trevas Você viu a grande luz Hoje Quem é a luz? Cristo Jesus Aquele que está assentado Na região e sombra da morte Aquele que está vivendo Tormentos Sofrimentos Aquele que de repente Pensa que nunca vai ter fim O sofrimento Aquele que sofre Com pensamentos E sentimentos Diariamente De morte De suicídio A luz raiou para você Cristo Jesus Confesse ele Se entregue a ele Através do batismo Você que já é batizado Se entregue a ele Renda-se a ele Crie um compromisso com ele De estar buscando a ele De estar na presença dele Crie um compromisso De estar sempre fazendo O que agrada a ele Tenha certeza Coloque isso no seu coração Você não pode ser seu Você tem que ser do Senhor Jesus Então Se dê ao Senhor Jesus Se entregue ao Senhor Jesus Não podemos ser nossos Por quanto tempo eu fui de mim mesmo Só deu errado para mim Quantas pessoas que vivem Sendo delas mesmas Só dá errado Só sofre Só sofrimento Então seja do Senhor Jesus Se entregue a ele E o que aconteceu aqui Com o povo de Zebulon Com a terra de Naftali Com a Galileia das nações Vai acontecer com você também Ele é o mesmo Ele é o mesmo de ontem Dessa época Ele é o mesmo de hoje E será Para sempre Ele é Jesus A minha e a sua luz A minha e a sua solução Para todos os seus problemas Renda-se a ele Confere-se a ele E tenha certeza Em questão de tempo De todo o seu sofrimento Você só terá lembranças Como de águas passadas Amém? Essa é a mensagem de fé Para a nossa programação E quero agora poder orar E abençoar a vida De todos vocês Amém? Povo de Deus Vamos orar? Se você puder Claro Feche os vossos olhos E se não Acompanhe comigo A oração concentrada Nosso Deus e Pai Em nome de Jesus Cristo Que momento incrível Senhor E maravilhoso é este De poder estarmos aqui Em Tua presença Senhor O que me separa Senhor Desde que me assiste É apenas Senhor Jesus Cristo Esta tela Mas O Senhor aqui comigo Está E com cada um deles Pois Tua palavra diz Senhor Jesus Cristo Do poder da Tua Uma presença Que está em todos os lugares Ao mesmo tempo Então Senhor A paz que eu sinto aqui Senhor neste ambiente Que estou Cada um Destes que me assistem Também estão sentindo Neste momento A paz que excede Todo o entendimento Porque a luz raiou A luz brilhou Para aqueles Que estavam assentados Em trevas Aqueles que estavam Assentados e rodeados Na região da sombra da morte O Senhor raiou O Senhor Entrou com providência E deu agora A esperança Que cada um já Estava perdendo Então creia agora Você homem Mulher Que me assiste Neste momento Jesus Cristo Pode e quer mudar A sua vida Se entregue a Ele Se rende a Ele Pare de ficar Vivendo por conta própria Pare de ficar Vivendo por você mesmo Seja de Jesus Que dia maravilhoso Foi o dia Em que recebi O batismo Que dia maravilhoso É que alguém Confessa a Ele Através do batismo Porque todo sofrimento Chega ao fim E tudo muda E tudo Começa a fazer sentido Então eu Abençoo agora A tua vida Você que me assiste Quem sabe Angustiado Oprimido Quem sabe Triste Cabisbaixo Desesperado Jesus é a luz Que você precisa Jesus pode Iluminar a sua vida Então Confessa a Ele agora Se entrega a Ele Agora E em nome do Senhor Jesus Cristo Se porventura Existe algum mal Se porventura Existe alguma ação Do inferno Contra a tua vida Ela é repreendida E mandada embora Agora Em nome de Jesus Sai agora E não tenha poder Para voltar Porque estas vidas A partir de agora Pertencem Unicamente Ao Senhor Jesus Cristo Se assim Você crer Se é isso Que você quer Respire agora Bem profundo E você vai fazer Esta confissão Entregue sua vida Ao Senhor Jesus E diga Senhor Não é mais minha Agora é tua A minha vida Entregue em tuas mãos Não é mais Minha Senhor Não quero viver Por conta própria Quero que o Senhor Seja o meu Senhor O meu guia E o meu Salvador Se você assim Crer Acredite Se o sofrimento Começa a partir de agora Chegar ao fim Respire bem profundo Sinta a paz Sinta o alívio Sua água Está consagrada Está abençoada Pode fazer o uso Da mesma Agora é o poder De Deus Que você vai Tomar Através desta água Graças ao Senhor Jesus Povo de Deus Então essa é a nossa Mensagem de fé Para a programação de hoje Exerça e coloque em prática O nosso tempo é limitado Quer aprender mais Quer ter uma assistência a mais Nos procure Venha ao nosso Templo 7 Está aqui na Avenida Benjamim Freire de Amorim Número 1128 Aqui no bairro Brasiliano Lembrando que todos os domingos Às 19 horas No Templo da Sede Da ISJC Reunião especial Da Benção Maior Com o nosso pastor Presidente Pastor Marcelo Oliveira Você que pode Esteja em nossa sede Você que já é Membro da ISJC Venha Venha para a sede Aos domingos à noite E você que está nos assistindo Pela primeira vez Uma oportunidade para você Conhecer o nosso Templo 7 E claro O nosso líder espiritual O nosso pastor E presidente Pastor Marcelo Venha receber uma benção maior Sua vida Vai mudar completamente Que o Senhor Jesus Cristo Abençoe E ilumine Cada um de vocês Uma boa noite E até a próxima Se assim ele nos permitir